A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja longe do que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você E você não está Meu coração bate mais forte Esse pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que nunca está aqui Que amor é esse que me faz sofrer Que vontade de te ver Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Veja longe do que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade É Dei toda a minha vida pra você, só você não soube entender, o meu amor, é, agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou, não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar, machucou meu coração, só me fez chorar, quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou, agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem cansou fui eu, o meu amor acabou, É, agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou, não, não posso aceitar, você só quis fingir, Você só quis brincar, machucou meu coração, só me fez chorar, quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou, Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem cansou fui eu, o meu amor acabou, Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou, agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem cansou fui eu, o meu amor acabou, Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, o meu amor acabou, Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou, agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem cansou fui eu, o meu amor acabou, Eu não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe de quem, Vem me ver, vem me ver, o nosso amor não pode se acabar, tudo que eu vejo faz bem pra você, e a solidão quer me abraçar, o meu coração te ama, o meu coração te quer, Meu amor não deixa a chama se apagar, meu amor não deixa a chama, se apagar, não dá pra viver, não dá pra viver, Stella Registro sobre o meu coração, o meu coração eu reclamar, ele sabe o que quer, meu amor não deixa a chama, se apagar, Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apaga Ajo que houver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apaga Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah Tchu, tchu, tchu Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Tudo o teu sonho pra mim Se você quiser Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, ei, ei Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Estou querendo um lance com você Amém. Ei, preciso te falar tudo o que sinto, abrir meu coração, senão vou ficar louco. Ei, não dá pra suportar a dor no peito, tô cansado de sofrer e ela ainda acha pouco. Sei que errei demais, mas eu já paguei o preço. Pede pra ela voltar atrás, a falta que ela me faz, me dói, eu não mereço, preciso. Sem ela eu não vivo, fala pra ela, fica comigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela. Me errei demais, mas eu já paguei o preço. Pede pra ela voltar atrás, a falta que ela me faz, me dói, eu não mereço, preciso. Sem ela eu não vivo, sem ela eu não vivo, fala pra ela, fica comigo. Preciso do seu sorriso, preciso. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Fala pra ela, fica comigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, eu quero te beijar Quero te amar, eu quero o que você quiser Quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, eu quero te beijar Quero te amar, eu quero o que você quiser Quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar Quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar Olha pra mim, e me diga por favor Que ninguém vai por um fim Do que existe entre nós dois O nosso amor, é o fogo da paixão É beleza, é ternura, é desejo e sedução Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Olhando as estrelas no céu Olhando as estrelas no céu Olhando as estrelas no céu Mas não tem problema Olhando as estrelas no céu A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Meu amor Quando te vi passar Eu te pedi por favor Pra você ficar Te dar meu carinho Quero estar Juntinho de você Te dar mil beijinhos Eu não suporto mais Ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Eu quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Eu quero te amar Quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero estar Juntinho de você Te dar meu carinho De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou te amar Quero te amar Agora você pode me entregar Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava Quero te amar Enquanto eu falava você Estava ao telefone Eu me desesperava Lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim Que vinha pra cima de mim Que machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que eu sorria E tudo que você não fez Ela faz nem me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorria Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar O que a gente não fez O que a gente não fez O que a gente não fez Entre notícias que li, entre risadas que dei Na claridade esperei, você não veio Medo ou receio, nada Trajes bonito, moderno, colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não quero Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quantos me enganam Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio, nada Medo ou receio, nada Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos, modernos Um colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, bem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quando se enganam Tchau! Oh, 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 oh Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você